Olá galera, bem-vindos ao canal AliFranciGameplay, hoje no quadro quarta-feira índia eu trago a terceira e última gameplay de The Sojourn, pra gente meio que ver esse comecinho né, esse comecinho, se você tiver interesse, se a galera da Twitch curtir a ideia, a gente pode continuar esse vídeo em live, esse jogo em live, mas só se a galera quiser. Aqui a gente tinha entrado no 1 né, vamos lá no primeiro desafio, primeiro desafio, vamos tentar resolver essa área aqui, entrar no desafio. Vamos ver o quão curto são esses desafios também né, vai que esses desafios são longos e demorados, ué, onde que tem, tem ali ó, trocar. Ah, é porque, peraí, peraí, deixa eu fazer uma coelha. Não gente. Aqui, aqui a gente abriu, ah não, a gente não abriu não, agora se a gente vier pra cá, a gente passa do, a gente passa do outro lado, esse lado aqui, abre isso aqui, e aí a gente consegue pegar o, a relíquia que tá ali dentro. Deixa eu ver, se eu pegar essa relíquia, eu perco a relíquia? Acho que não. Acho que a gente mantém a relíquia. Então vamos fazer assim, vamos pegar aqui. E aqui já, pede pra tocar. Soltar. O primeiro desafio já foi? Completei o, você pode concluir após, muito, possui um elemento extra que você pode concluir após libertar a luz da prisão. Entendi. Deixa eu ver. Oi! Caramba. Como que passa aqui? Eu precisaria... Ah, peraí, 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 o que que é aquilo lá? Ah, peraí. Vamos ver aqui. R. Vem pra cá, o que que é isso aqui? Sair do desafio, não quero sair do desafio. O que que acontece se eu vim pra cá? Ah, ali, ó. Ali tem o... Tá, já sei. Eu acho que eu já sei. Vem pra cá. Vamos ter que tirar isso aqui daqui. Pra tirar isso aqui daqui. Oh! Pra tirar isso aqui daqui, a gente vai ter que trazer isso aqui pra cá. ativar esse... essa estátua daqui, né? Tirar essa estátua daqui. Ah, deixa eu ver. Vamos trocar aqui. Vamos trazer quanto mais longe a gente for, melhor. Deixa eu ver. Aqui a gente vem pra cá. Rapaz, você tá na frente, meu amigo. Como que eu... Não dá. Só se eu vier pra cá. Traz isso pra cá e... Traz isso aqui pra cá. Pronto. A gente pegou isso aqui. Deixa isso aqui aqui. Agora, a gente vai resolver esse aqui. Pega esse. Coloca aqui. Toca aqui. Beleza. Pegamos a relíquia. Vem pra cá. Aqui a gente consegue ativar de longe. Então a gente ativa. E aqui a gente anda. E vamos chegar aqui. No pergaminho. O silêncio muitas vezes leva clareza. Aqueles que não valorizam o silêncio caminham pelo vale das sombras. Sair do desafio. Então a gente completou o primeiro desafio. Vamos pro segundo desafio. O silêncio. O silêncio. Melhor caminho. Vamos pro segundo desafio. Então, pelo visto, esses desafios são pequenos. São curtos. São curtos. São como se fosse um daqueles... Triângulos ali. Aqui a gente tem uma mecânica nova. Mente inocente. A gente tem uma mecânica nova. Ali tem a relíquia. Deixa eu ver. Onde que eu quero levar? Eu quero levar pra cá. Só que pra levar pra cá... Eu preciso provavelmente acender isso aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos pegar. Não. Levar essa relíquia pra cá. Vai que... O objetivo é isso. Ah, tá. Já sei. Já sei. Vou colocar essa... Não. Espera aí. Uma coisa aqui. Como que eu vou... Vou fazer uma coisa aqui. Vou fazer essa coisa aqui. Não, pera. Não, pera. Ah, não. Não. Isso mesmo. Vem pra cá. Vou trazer esse... Cara aqui mais perto de lá. Aqui. Pronto. 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 Aí a gente vem aqui. Pega isso. Pronto. Coloca aqui. Toca a música. Vem pra cá. Coloca aqui Atravessa essa ponte E aqui a gente atravessa Beleza, então a gente tem A relíquia que tá ali Ativada aqui A gente consegue Passar Vem pra cá Vem pra cá Atravessa a ponte Beleza O problema é que a gente nunca vai estar do mesmo Só lado Ó Eu não posso deixar a relíquia aqui Eu não posso deixar essa relíquia aqui Vou voltar Deixa eu só trocar aqui de lado Beleza Aqui a gente Vem pra cá Não dá Não dá pra ser isso A gente tem que colocar a relíquia aqui Senão eu não consigo Eu não consigo Viajar Não consigo ir até lá Tá Tá Aqui a gente atravessa Poderia né Poderia Poderia Tá ali Toca a melodia Vem pra cá Tá Tá Aqui a gente passou Aqui a gente Passou Abriu esse portal Vem pra cá Vem pra cá Ah solta Ah solta Se a gente tinha resolvido Eu fui meio Bisto Eu tava Achando que era Outra coisa Tá Aqui a gente liberou Essa passagem Essa passagem A gente precisaria Tocar isso aqui Como que eu vou tocar ali Talvez seja mais simples Do que eu acho que é Talvez seja bem mais simples Do que eu acho que é Aqui ó Se a gente vier pra cá A gente deixa isso aqui Perto A gente pula aqui Aqui a gente atravessa E aqui a gente chega No segundo desafio Muito mais simples Do que eu achei Seria Coleta A inocência É a tela em branco De nossas vidas Pintadas Ou manchada Por corres Ao longo dos anos Interessante Segundo desafio Coletado Olha aí Olha aí Deixou ali Ah é isso Que tá coletando Tem três Dois de quatro Ali dois triângulos De quatro A gente Na verdade É a parte de cima Que tá coletando Interessante Vamos saber Vamos pro terceiro Desafio Desafio Aqui Abro um portal O portal Tá pra cá Levo isso aqui Né Traz pra cá Será que a gente Precisa disso É mais É mais pelo Mais por isso Abro eu ali Só que O problema É que eu vou Estar longe Demais Pra fazer Isso aqui Vou fazer o seguinte Vou trazer pra cá Três pra cá Três pra cá Três pra cá Três pra cá Traz aqui Toca isso aqui Ah não vai dar Não vai dar Não vai dar Deixa eu recomeçar Aqui Pera aí Reiniciar Eu acho que eu não tinha Que ter tirado A relíquia Daqui Então a gente vai tocar E vamos pra cá Fazer aquele esquema Antigo Que a gente sabia No começo No começo A gente fazia A gente fazia muito isso De De ir até metade Troca de lugar Que a gente recarrega Troca aqui de lugar Vamos pra Aqui vai ser complicado Aqui não tem como não Aqui não tem como não Sem ter a relíquia Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir levar pra lá Eu preciso dessa relíquia Pra vir pra cá Clicar Hum Agora a questão é Eu tenho que pegar a relíquia Pra gente Trazer pra cá Levar pra lá Só que Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos até Aqui Toca Vai Boa Consegui me passar Opa Toca aí Consegui me passar Foi mais simples Do que eu achei que era Mais uma vez Solta aqui A gente conseguiu pegar isso E agora Vai liberar mais uma passagem A passagem está ali embaixo Ali eu não vou conseguir ativar sem vir por aqui Vem pra cá Ah Aqui é muito simples Porque isso aqui Já vai estar ativado Pega aqui Vem pra cá Ok Beleza Foi simples Simples O crescimento Não vem de seguir os outros Cegamente Tente Fale Tente de novo Fale de novo É o único jeito de prosseguir Dead Cells Isso aqui Pra quem não me acompanha Dead Cells Já Ensinou Tente Fale Tente de novo E fale de novo Dead Cells Olha só Tem umas crianças aqui Não tinha isso Mas tem várias crianças cegas Com vários Amuletos E o Quatro Quatro Tá aqui Vamos lá Quarto desafio Perseguição Infinita Vamos ver Vai pra cá Vai pra cá A gente só consegue passar por aqui Isso aqui A gente troca de lado Com esse aqui Vai abrir Vai abrir Aquele lá Tá então A gente precisa de qualquer jeito Sempre ter Dois aqui Hum Deixa eu ver A gente coloca aqui Vou colocar aqui Vai aqui A gente volta Pra cá Vai ali no Mundo sombrio Fiz uma ponte Fiz uma ponte Vem pra cá Fiz uma Ponte aqui Tá Interessante Aqui eu vou poder Passar Aqui eu vou poder Passar Tá Deixa eu Deixa eu fazer uma coisa aqui Se eu fizer Isso aqui Vou perder Aquele lá Mas eu consigo Passar por aqui Beleza Liberou Uma nova Passagem Aqui Interessante Isso aqui Porque Eu vou precisar De qualquer jeito De qualquer jeito Eu vou precisar De uma Deixa eu fazer Uma coisa aqui Vamos fazer De novo Isso aqui Ah Problema O problema Vai ser Que eu vou Precisar De qualquer jeito Eu vou precisar De uma Porta Ali em cima Deixa eu Ir pra cá Aí a gente Vem pra cima E daqui De cima A gente Não tem como O problema Vai ser Que eu não Vou ter Como Passar Ali Né Só Só se Só se Só se O objetivo Não é isso Vamos tirar daqui Vou colocar pra cá Coloquei aqui 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 a gente Vem pra cá E Teletransporta Aqui é mais rápido De chegar No mundo sombrio A gente A gente Vem pra cá Vem pra cá Isso aqui Vai ser tenso Tô longe ainda Tô longe ainda Só se Não Esse aqui É um pouquinho Mais difícil Esse aqui Eu já tenho Pensar um pouquinho Porque tá complicado Nossa Que que é isso Aqui Eu nunca tinha Reparado Esse Esse hexágono Aqui No topo E se a gente Vier pra cá Troca de lugar Com isso Deixa eu ver Deixa eu ver Isso aqui Libera Libera Passagem Passagem Não se Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é possível trocar. Só se não é possível trocar aqui, né? Aí. Trocamos de lado? Não acredito. Trocamos de lado, do outro lado da porta. Ou seja, agora eu consigo trocar de lado e atravessar a ponte. Boa! Agora sim foi. A gente conseguiu. O conhecimento deve ser perseguido, não obtido. Nunca pare de persegui-lo. Completamos os quatro desafios. E agora o que vai acontecer? Abriu. É tipo um elevador isso aqui? Sobe. É um elevador. Exatamente. Vamos subir. Vamos continuar subindo. Deve ser tipo conhecimento. Deve ser perseguido. Ali, ó. Ali tem uma galera sendo influenciada. Dois montes de dinheiro. Dois montes de dinheiro. Estão querendo meio que comprar. Comprar os moleques. Ver se eles continuam sempre... Fieis aos pensamentos deles. Vamos ver como que são esses próximos desafios. Nunca saberemos. Isso aqui é novo. O que que isso faz? Dentro do feixe... Você permanecerá no mundo enquanto ficar dentro do feixe sombrio. Interessante. Aqui dentro a gente não está no feixe sombrio. Então se a gente vier para cá... Não dá para trocar de lado com ele? Pegar relíquia. E... Ah. Colocar relíquia. Ali. Está tocando? É isso? Ah. Entendi. Mire para despertá-los. Realmente. Despertamos. Agora toca. Vamos soltar. Soltamos essa luz. O que que aconteceu aqui? Aqui. Só tinha... Só tinha luz, né? Não tem um símbolo do... Do desafio. Beleza. Não tem um símbolo de pergaminho. Então não tem pergaminho aqui. Liberamos. Mais um. E aqui, ó. Já abriu as outras portas. Se a gente completa a primeira... Já abriu as outras portas. Vamos tentar mais uma. Uma última aqui. E aí... Aqui. Aqui aparece... Ai. Cai. Aqui aparece pergaminho. Então aqui deve ter um pergaminho também. Vamos entrar. Vamos lá. Pensamentos ambíguos. Se a gente fizer... E. Não dá. Não dá. Pegar relíquia. Erra. Deixa eu ver. Fazer o seguinte. Coloca aqui. E aí pega a relíquia. Coloca a relíquia. Gira. Aqui a gente faz... Deixa eu ver. Por que que eu precisaria disso? Na verdade... Troca aqui. Troca aqui. Troca aqui. Aqui coloca aqui. Coloca a relíquia. Não. Pera aí. Vou ativar aqui. Aqui. Pronto. E aqui a gente consegue... Transitar entre os mundos. E aqui. Pega a relíquia. A gente consegue transitar entre os mundos. Dá pra colocar a relíquia aqui. Gira isso aqui. Aí libera a ponte. Perfeito. 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 Solta aí. Solta o bicho. E aqui temos uma nova passagem. Deixa eu ver como que a gente vai... A gente teria que fazer com que isso aqui... E... E... Toca ali. Tá. Deixa eu ver. Existe uma possibilidade de tirar isso aqui daqui. Gente... Deixa eu sair daqui. E... Isso aqui se a gente virar... Ah, ele não vai. Esse aqui vai pra cá. Tá. Difícil isso aqui. Porque... Vou ter sempre um problema ali. Vou ter um problema aqui. Eu vou ter um problema ali, na verdade. Não tem como tocar aqui lá. Eu não vou ter como tocar aquele lá. Se eu tocar aqui... Mas não vai tocar aquele outro. Caramba. Pera aí. Agora vai. Atravessa. 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 Boa. Consegui. Elas. A incerteza nos dá forma. Nós apaziguamos dando forma a nós mesmos. Nos dá forma. Nós apaziguamos dando forma a nós mesmos. Interessante. Bom, gente. É isso. Isso é The Sojourn. Semana que vem a gente traz um novo jogo aí pro Quarta-feira Indy. Eu gostei de The Sojourn. Eu acho que ele demora só um pouco pra engatar, sabe? Ele demora um pouco pra engatar. Pra gente ter coisas mais interessantes. Pra entrar dentro da história. Porque eu só considero história. Esse trecho aí. Quando a gente chega na Casa dos Desafios, né? Essa Casa dos Desafios, eu realmente acho que a partir daí faz parte da história. Aquele começo todo a gente teve lá. O mito da caverna, essas coisas todas. Eu achei que era mais como tutorial. Mas eu acho que não precisava ser tão extenso. Não precisava ter esse rolê muito extenso pra explicar aquele tutorial. Então, eu acho que é isso. Que ele demora pra engatar na história. Demora pra acontecer coisa nele. E isso pode, de repente, afastar alguns gamers. Como eu sei que afastou. Eu tenho alguns amigos youtubers que foram afastados por esse jogo. Porque demora pra entrar no assunto. Fora isso. Eu curti o jogo. Eu achei interessante. Ele lembrou um pouco o Cube 2. Que eu falei. Que amanhã vai ter na Epic. Amanhã vai ter Cube 2 de graça. Então, se vocês quiserem saber um pouco sobre Cube 2. Tentem pegar o jogo. Eu trouxe série de Cube 2 no canal. Então, com certeza, não vai aparecer mais Cube 2. De graça. E não vou trazer Cube 2. Porque eu já trouxe. Mas é isso, basicamente. Eu curti o jogo. Eu achei um jogo bem interessante. Se vocês quiserem, eu posso trazer ele nas lives. Na Twitch. Beleza? Então, obrigado por ter acompanhado a Gameplay. Escutiu o vídeo. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. E... Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend